A Garena finalmente ouviu a gente, vu Uhuuu Pra quem está desligado no mundo do Firo Firo Nesses últimos tempos A Garena só vem lançando em Skibia, vu Opa aí, pivete Não dá nem vontade de gastar diamante Mas agora, hum Se viga nisso aqui, vu matropa Muito diferente, véi Mano, parece que é um desenho, um bito no Free Fire, doido É, meu parceiro A Garena acabou de me enviar as novas skins 2D do Free Fire Maluco, no vídeo de hoje a gente irá comentar Irá ver como é a experiência de jogar com essas novas skins, vu Então no pique do cavalo voador Já deixa o like Bora pro V Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Tentaram me derrubar Mas esqueceram que cavalo voa Opa, fala aí meus cavalo voador Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Hoje, como vocês viram no título Na TAM Finalmente a Garena nos escutou Tá ligado, galera? A mãe tá postando um olho aqui, né? Tentaram me derrubar e deu uns efeitos colaterais Deu me defenderai Pra quem tá ligado no Free Fire aí Os criadores de textura estão lançando várias texturas 7D, vu E a Garena finalmente resolveu lançar uma skin 7D É isso mesmo, Matropa Já tá o correio piscando aí O correio já tá piscando Porque ela chegou, vu rapaziada E no vídeo de hoje a gente irá testar essa skin, vu Matropa Não me diga Se liga, tropa Eu tava andando pelo Instagram lá, né? Vendo as blogueirinhas dançando E até que eu vi isso aqui Mano, o Crash War colocou um story com o correio dele E adivinha o que tinha lá? É isso mesmo que você pensou O que será que ele quis dizer? Se liga, olha isso Ó, ele tava mostrando Ó, do Free Fire Olha essa skin aqui Na pegada de desenho, mano Que coisa linda Que coisa Também tem mais algumas coisas Olha, vejo muito pra essa rapaziada Uuuu Parece que tem umas 3 skins 7D pro Free Fire E o vídeo de hoje a gente irá testar tudo E ver como é que tem uma partida Uuuu Agora é a hora de abrir o correio Eu vou, véi Uuuu Tome, tome Ah, não chegou ainda, torto Ah, rapaziada Será que não veio? Só veio pra ele? Não Ó, na conta do Furious aqui, rapaziada Tem 1, 2 e 3 codiguinho pra gente ver Tá louco Vamos começar Primeiro esse Hum Não é essa, rapaziada Uch, que viaja é essa daqui, véi Cachaca, caralho Segunda Que viaja é essa, caralho Por que é que você tá inventando, caralho? Ó, chegou mais outra aqui Que é uma moto, tá ligado? Ó Caralho, rapaziada Oh my god Mano, veio mais um sapatinho E veio uma cabeça de coelho Claro, melhor do que nada Doido O segundo codiguinho Vai, vai, diz que é Ó Desg... Ah, não doido Veio a Izum Pimentaria Ó, veio essa Cadê a Izum Pimentaria? Nada funciona Vê esse casaco aqui, tá ligado? Tem frio aqui É, e não veio a Izum Pimentaria Ou será que não veio, tropa? Oxe, minha namorada no Free Fire Chegou! Chegou! Obrigado, novo, bro! Obrigado, Free Fire! Obrigado, Serão! Mano, eu vou tapar o webcam aqui, rapaziada Porque vai tapar os codiguinho Mas e agora, tropa? Agora que a gente vai testar isso, vu? Ó, vou tapar no 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Aqui, matropa Primeira skin 7D É esse dragãozinho aqui, né, rapaziada? Que lindo Pobre, oxe Alguém anotou a placa Que viagem é essa, véi? Olha essa skin, rapaziada Achei lindo Mano, ficou muito diferenciada Ó, chegou essa daqui também do dragão Granada BB Imagina tá com a granada, isso aí é isso, véi? Ó Ó Tudo isso, a gente vai testar hoje Uhul Chegou mais esse emote Dá cá Ó, é de criavo Emote de criavo, ó E chegou a tão sonhada skin 7D Minha nossa, nossa nossa Ó Mano É um Dino Conjunto Dino 2D É 7D, vô, rapaziada A granada, eu acho que errou Garena Abra para receber o conjunto Dino 2D Premium Ó, sim Uma coroazinha aqui, ó Efeitos especiais Efeitos especiais Ao cumprir requisitos Experimenta na batalha agora Como assim cumprir requisitos? Eu não sei Olha essa skin, rapaziada Xelido Olha, do crocodilho Pá, tudo vai acostado Olha isso Sem de vida especial, tá ligado? Crocodilho aí, pá Tudo vai acostado Tá tranquilo Olha, rapaziada Veio mais essa panela Aqui, a gente vai testar hoje Tava graças Vai ficar batendo boca Alguém fazer dinheiro Uma outra cartão fica tranquilo que tem que fazer o que me faz muita coisa tropa onde já mostrou beleza vamos equipar e testa tudo na partida uma tropa é tá é isso ó rapaziada coletei é tudo eu vou chegar o que abrir né o o dino beleza e aqui para já né rapaziada o ok ai camica é hoje com o dia isso vem olha essa skin como que ela fica fazendo em morte eu ver o cara ficou muito diferente vem o cofre calma vamos ver agora as caixas de wood convenção beleza trago caixa de wood aqui vamos equipar tudinho essa daqui caixa de wood assim veio também um emote por enquanto é tudo tranquilo plantando todo equipado de 7 de aqui tá ligado rapaziada olha e agora é hora de começar os técnicos como é que deve ser na partida já com essa esquina eu vou puxar o esporte aqui se liga e fazendo a pose de criou rapaziada jogador cara não olha pra foto vem a partida e vamos testar se tem diferença com essa esquina bora hora do chão eu voltei aqui é meu lugar é falta de remédio rapaziada beleza ela tá movimentando jogando na peteca para cima para baixo ai camica o que está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui em primeira mão o seu qual o seu qual eu sou o gamber eu vou pra canibé hum aquele que canta eu sou o gamber meu nome é canibé sou colombo é o meu nome é canibé sou colombo é o favorito e divertido meu nome é canibé olha como eu sou bonito sai comigo aqui eu quero te mostrar uma nova skin diferenciada tá ligado enquanto isso olha essa skin caraca do paciente desenho minha nossa 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 você quer tirar print o print é 10 reais o print é 10 reais depois que mandar no meu pix eu deixo tirar print mano eu tô procurando uma granada tá ligado se você achar dá um toque aí tá ligado que o print sai de graça olha que ele mandou olha como eu tô dá pra ver minha skin o que que você achou dessa skin um miserável é um baiano o rapaz sendo mentira e não que essa skin é 7d caraca olha essa skin olha essa skin essa skin aqui é muito diferente da sua sua de pobre é meio de rico entendeu sabe o que falta em você rapaz humildade ai tem cara aqui vai mostrar o poder da skin agora tá ligado vou mostrar só vai ser três capas pique no próprio irmão tá aqui gente tá com o pau tá com o pau tá com o pau tá com o pau tá com o caramba tá com o pau nele ai faltou a bala ai socorro pega ele pega socorro tem três com a gente aí corre corre não ganhe bem não é porque não eu acho que vou levar os três vou mostrar o poder da minha skin beleza tá falando que minha skin é uma vaca aí você vai matar os três beleza eu vou representar a gente ela fica tranquilo eu não falo em serviço não o outro caiu eu acho que vou até tirar minha julieta aqui e agora vou eu vou mostrar o poder da minha skin agora vou jogar sério eu sou barril você é da bahia é hum eu também sou da bahia hum mas eu sou da bahia de são paulo tá ligado é verdade que aí vocês comem acaragia todo dia acaragia todo dia não é dinheiro tá tudo caro miséria hum não é verdade que vocês acordam com o negão e dormem com o negão isso não é ideia não quando eu era da bahia dormia com dois legão porque você não pode dormir também serve preconceito é oxi durma você com dois negão oxi mas é bom um homem hoje os cara fugiu velho eu só quero uma granada aqui tá ligado na hora que vizinho me esquem fugiu entendeu e respeitar vou salvar vocês mil milhão de anos depois volta em cara aqui pivete mete bala pô é um squad e meti o pulmão do capa de capa meti o pulmão do cara de peito só vem só vem só vem só vem só vem com a minha mente a cara eu tô sem kit ó estou lascado puxa o cara tem uma falha na matrícula vim por uma granada tome bem vindo a gente ajuda aqui agora a meta cara aí a não tá comigo tem dois tem dois tem dois agora ele mostra poder da minha skin rapaziada pode pode levar aí pode levar pode levar prepara que é de graça a nossa agora me vasquei cara eu contra dois cara como é que você me deixa com essa desvantagem numérica credo só feito tem que ter um relaxa por pode puxar no chanava que eu não tava aqui em certo tomou capa de quem ela é a gelatória pode vir um matei ótimos pode vai sim aí não não vai ai nossa agora eu me masquei agora eu me masquei eu me defenderai eu acho eu acho essa skin aqui é tributada ela me dá poder tá ligado eu matei dois squad dele vou matar todo mundo calma calma tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá calma nessa hora respira pega aí vou pega aí vou pega aí vou pega aí vou pega aí tá aqui em cima tá aqui em cima vou de bocão vou de bocão ó se eu não matar esse cara aqui pelo amor de deus e eu vou dentro da minha skin tá ligado mano 7d puxar neve batendo mesmo até isso aí batendo batendo vai se ficar porque eu vou dar neve ó ah tá correndo filho rapaziada calma vou pegar ele não agora eu me masquei cara é isso rapaziada o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado vocês viram aí rapaziada o poder da skin tá ligado mano jogar com ela é uma sensação estranha até de mande tudo mob mas é isso eu tenho para essa primeira experiência com a skin doido ela vai chegar no free fire aí tá ligado fazendo o rio vai chegar no free fire e é muito estranho uma tropa os cara é uma gente boa buscar não cara mas é isso como eu ia ficar nesse vídeo de fuis e isso vai ficar no canal fui pra você ver outra coisa foi o que eu vou